Os dois regimentos internos pensam a leitura da reunião anterior e consideram aprovada. Se a reunião os destinos apreciaram a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Maria Alice Nascimento Souza, oficio do senhor José Luiz Povildo Souza, oficio do senhor Ricardo Luiz Medeiros Meirelles, oficio do senhor Gustavo Frederico Berger, oficio do senhor Fabrício Toro Sampaio, oficio do senhor Marcos Vinícius Delaco Machado, oficio do Sindicato das Empresas de Transporte e Turismo, oficio do senhor José Geraldo Matias. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais a voca para ser a relatoria. Projeto de lei 1210-2019, projeto de lei 1721-2015, projeto de lei 5.I. 1486-2020, projeto 5.383 e 5.384-2018 e 602-2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimento de inversão de pauta. De autoria, deputado Cleitinho Azevedo. Solicita a inversão de pauta. Apreciado em primeiro lugar, na ordem do dia, as seguintes proposições. PL 2089. Em votação, requerimento. Deputados que aprova, permaneça como 5. Votação nominal, requerimento. Deputados, como voto, deputado Cleitinho Azevedo. Sim. Como vota, deputado Celinho do Sintrocel. Sim. Ouviu, presidente? Oi. Ouviu? Agora sim. Vota sim, presidente. Obrigado, deputado Celinho do Sintrocel. Aprovado o requerimento. Deputado, que desejar fazer a discussão, encaminhamento da votação, declaração de voto, deve se manifestar por meio do chat online. Projeto de lei 5.280 de 2018. Projeto de lei 2089-2020, segundo turno, dispõe sobre a transferência para a união de parte da malha rodoviária que especifica, sobre jurisdição estadual e da outras providências. Deputado, deputado Arlen Santiago, autor do projeto, gostaria de fazer uso da palavra? A presidência voca para ser relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Deputado, deputado Arlen Santiago, projeto de lei epígrafe, dispõe sobre a transferência para a união de parte da malha rodoviária que especifica, sobre jurisdição estadual e da outras providências. As comissões que analisaram a proposição em primeiro turno opinaram favoravelmente pela sua tramitação. Vencendo o texto sugerido por essa comissão, trata-se de um trecho que será incorporado ao Programa de Parceria e Investimentos, IPPI. É um programa federal destinado a ampliação, fortalecimento e interação do poder público e iniciativa privada, por meio da celebração de contratos de parceria para execução de empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras medidas de desestatização. O Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos apresenta a República, editor Resolução 87, pela qual opinou favoravelmente a qualificação no âmbito do PPI, para apoio ao licenciamento ambiental do projeto de implementação e pavimentação do BR-135, no trecho compreendido entre o município de Manga e Itacarambi. O empreendimento relativo às obras entre Manga e Itacarambi já possui licença prévia, válida até 22 de 11 de 2021. A necessidade de federalização do segmento, para que se dê andamento a obtenção da licença de instalação LI, ou posterior liberação do ativo pré-afetado ao projeto. Nesse contexto, na ausência de fatos supervenientes que modificassem a matéria no exame, mantemos o nosso entendimento, já emitido no primeiro turno, de que o projeto possui caráter autorizativo e lega a discricionalidade do Poder Executivo e efetizar a doação pretendida. Assim, reformamos que a transferência de domínio não implicará alteração na natureza jurídica do trecho rodoviário, bem de uso comum do povo, e ele continuará com a via de trânsito sob gestão federal, e que a política pública estadual de transporte não será impactada negativamente pela proposição. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2089-2020, no segundo turno, com emenda no primeiro, número 1, ao vencido, a seguir redigida. Suprima-se o artigo 3º do vencido, sala de comissões de 20... O dia que é hoje? 25 de 11 de 2020. 26 de 11 de 2020. Léo Portela, relator. Em votação... Deputado, como vota? Deputado Cleitinho Azevedo. Sr. Presidente, vota sim. Deputado Celino Sintrocel. Deputado Celino Sintrocel, vota sim. Como nenhum deputado manifestou interesse em discutir o projeto, dá-se o projeto por aprovado. Agora foi, né? Projeto de lei 5280-2018, foi sobre a desabotentação do trecho rodovigo que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Salinas. Na ausência do relator, redistribuo a matéria e a voto, a relatoria da mesma e passo a emitir o parecer. Obrigado. De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei empígrafe dispõe sobre a desabotentação do trecho da rodovigo que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Salinas. A proposição foi desarquivada dessa legislatura. Requerimento do deputado João Vítor Xavier. Sintro dos artigos 180-A do Regimento Interno, mantendo sua autoria original. Aprovado em primeiro turno na forma original, o projeto retorna agora esse órgão, colegiado, para dele receber, parecer para o segundo turno. Sintro dos artigos 189, combinado com o artigo 102. Como não houve fato novo desde nossa manifestação em primeiro turno, reiteramos nosso entendimento que a proposição possui caráter autorizativo, lega a discricionalidade do Poder Executivo e efetiva a doação pretendida. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 52-80-2018, no segundo turno da forma original. Em discussão, encerra essa discussão em votação, como vota o deputado Cleitinho Azevedo. Sr. Presidente, meu voto é sim. Obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Como vota o deputado Celinho do Sintro Céu? Deputado Celinho, vota sim, presidente. Obrigado, deputado Celinho do Sintro Céu. Da mesma forma, aprovado o parecer. Projeto de lei 724-2019, do segundo turno, expõe sobre a realização de campanhas sobre os riscos relacionados com a pilotagem de motocicletas. De autoria, deputado Carlos Henrique, relatoria deputado Cleitinho Azevedo, que passa a emitir o parecer. Sr. Presidente, boa tarde. Fundamentação. Projeto de lei de empígrafo que torna obrigatória a realização pelos fabricantes e revendedores de campanhas publicitárias referente ao risco de as pessoas pilotarem motocicletas, bicicletas, patinetes, alugados, mecânicos ou elétricos, sem observância das normas do Código do Trânsito Brasileiro. Durante a tramitação em primeiro turno, essa obrigatoriedade tornou-se atribuição do Estado na forma da priorização de campanhas com essa temática, entre aquelas já realizadas pelos órgãos de transporte e trânsito do Estado. Como não houve fato novo desde a nossa manifestação em primeiro turno, reiteramos nosso entendimento que o projeto em tela poderá contribuir para a redução da letalidade no trânsito do Estado. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto-lei nº 724-2019 no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Em votação, como vota o deputado em discussão? Cerra-se a discussão. Em votação, como vota o deputado Celinho do Sintrocel? Deputado Celinho, vota sim, presidente. Da mesma forma, eu voto sim, o projeto está aprovado. Projeto de lei 1210-2019, dispõe sobre a desafitação do 3 de rodovigo que especifica o autorismo do Poder Executivo a doá-lo ao município de Romaria. Como relator, passa a emitir o parecer. De autoria, deputado Leoninho de Bolsa, projeto em lei epígrafe, dispõe sobre a desafitação do 3 de rodovigo que especifica o autorismo do Poder Executivo a doá-lo ao município de Romaria. Aprovada no primeiro turno, na forma substitutiva nº 1, a proposição retorna a este órgão colegiado para dele receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 12, do regimento interno. Nesse contexto, na ausência de fatos supervenientes que modificassem a matéria em exame, mantemos o nosso entendimento já emitido no primeiro turno de que o projeto possui caráter autorizativo e lega a descrissionalidade do Poder Executivo a efetivar a doação pretendida. Assim, reforçamos que a transferência do domínio não implicará a alteração da natureza jurídica do trecho rodoviário. Em face ao exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1210-2019, no segundo turno, na forma vencida em primeiro turno. Em discussão, encerra essa discussão, em votação, como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Sr. Presidente, meu voto é sim. Como vota o deputado Celinho Sindrocel? Voto sim, presidente. Aprovado o parecer. Projeto de lei 1699, de autoria do deputado João Leite, que institui a política de transporte sobre o trígrafo no Estado da Outras Providências. A presidência passa a emitir o parecer como relator. De autoria do deputado João Leite, projeto de lei epígrafe, que institui a política de transporte sobre o trígrafo no Estado de Minas Gerais da Outra Providência. Aprovado no primeiro turno a forma substitutiva número 1, com a emenda número 1, a proposição retorna a esse órgão colegiado para ele receber o parecer para o segundo turno. A proposição e análise aprovada em primeiro turno no plenário com as alterações propostas da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Transporte, conforme o suimento a dispor sobre a política estadual do transporte ferroviário e sistema estadual do transporte ferroviário. A proposta foi aperfeiçoada com uma série de medidas, muitas delas trazidas do projeto de lei número 2173, que lhe foi anexado. A proposta, na forma da redação do VENCI, também incorpora a possibilidade de Estado explorar diretamente ou mediante concessão, permissão, autorização de infraestrutura ferroviária, sob sua jurisdição ou a ele, delegado ou cedido por outro ente da federação, estabelece a autorização do transporte ferroviário e infraestrutura de propriedade privada, formalizado por meio de contrato de prazo determinado e prevê objetivos ligados ao transporte ferroviário e urbano de passageiros e a vinculação das infraestruturas ferroviárias com os planos diretores municipais e das regiões metropolitanas. Projeta produtos de trabalhos da Comissão Extraordinária para Ferrovias Mineiras, deste Parlamento, que tem por finalidade fomentar debates sobre a potencialidade do transporte ferroviário de cargas e de passageiros, discutir as possibilidades de investimento em ferrovias mineiras, bem como seus impactos. Essa importante comissão ampliou a discussão em torno das renovações e aconselhações ferroviárias da União e suas contrapartidas necessárias, promoveu ações que visam a recuperação e ampliação da malha ferroviária do Estado, combateu dos casos com patrimônio ferroviário de caráter histórico. Sobre a temática da autorização ferroviária prevista no artigo 8º da Redação do Vencido, entendemos que a redação precisa de pequeno reparo de natureza técnica, de modo a deixar mais claro seu comando legal, razão pela qual apresentamos a emenda nº 1, abaixo, redigida. A proposição epígrafa é um alento para o Estado de Minas Gerais, pois é sabidamente conhecida a importância que os trens representam para a mineridade, para a nossa cultura. A proposta traz uma série de medidas que visam atrair investimentos ferroviários para o Estado e incrementar a preservação desse patrimônio. Somos, portanto, pela aprovação da matéria. Diante dos postos, opinamos pela aprovação do projeto de Lei 1699-2020, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1, abaixo, redigida. Emenda nº 1, desse é o artigo 8º do vencido, a seguinte redação. Artigo 8º. O Poder Executivo poderá autorizar, por meio de contrato a ser formalizado, e que terá prazo determinado, a exploração de ferrovias em regime de direito privado. Parágrafo único. O prazo que se refere ao caput terá duração de, no mínimo, 25 anos, e, no máximo, 99 anos, poderá ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos. Em discussão, parecer? Deputado João Leite, como autor, gostaria de se manifestar a respeito? Rapidamente, senhor presidente, relator dessa matéria, deputado Cleitinho. Deputado Cleitinho é oriundo de uma região ferroviária, região da minha família também. Eu serei breve, Assembleia Legislativa, relator e presidente dessa comissão. Faz história. Cria um marco legal ferroviário que não existia. Ontem mesmo, votamos a PEC 43. Imaginem, em 88, o legislador votou uma Constituição do Estado e não fez menção às ferrovias. Nós estamos fazendo agora menção às ferrovias e a política estadual sob trilhos, ela é fundamental, porque ela orienta a colocação de todos os projetos no Plano Plurianual de Ação Governamental e na lei orçamentária. No próximo ano, portanto, nós fizemos uma grande janela com 12 ações, construção de ferrovias, manutenção de ferrovias, trens turísticos, trens de passageiros. Todos os deputados poderão colocar no PPAG e na lei orçamentária do próximo ano previsão de colocação de recursos. Nós vimos recentemente o governo federal tentando colocar um dinheiro no trecho Calafate Barreiro do Metrô, mas não tinha previsão orçamentária. A Assembleia está tendo todo esse cuidado. Muito obrigado. O senhor ainda aperfeiçoou este projeto. Teremos aí dentro desse projeto o Plano de Estratégia Ferroviária de Minas Gerais. Na próxima quinta-feira estará aqui o coordenador do Plano de Estratégia, o professor Paulo Rezende, da Fundação Dom Cabral, juntamente com o secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato. Eles vêm discutir na Assembleia Exativa o Plano de Estratégia Ferroviária. É muito interessante, porque estamos medindo qual é o potencial de Divinópolis até o aeroporto de Confins, chegando a Sete Lagos, um trem de passageiros. Estamos medindo a volta da Bahia Minas. Qual é a carga que tem? Muitas empresas estão adotando as chamadas short lines que transformaram os Estados Unidos. Pequenos trechos de carregamento de cargas. Então, o Porto Seco de Varginha fará isso. Ontem recebi o pessoal das pedras ornamentais da região de Diamantina, que querem fazer um trecho de Diamantina Curvelo. É uma verdadeira revolução no Estado de Minas Gerais. E, V. Exª, o deputado Cleitinho, fazem parte. Começa a Assembleia Exativa e a liderança do presidente Agostinho Patrusso. Nós estamos realizando uma grande transformação e a Comissão de Transporte tem recebido todos os pleitos da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias e dando andamento. Muito obrigado. Não vou agradecer muito, porque pertence a todos nós esse grande trabalho que a Assembleia está realizando e nós, brevemente, estaremos colhendo os frutos para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas Gerais. Obrigado, relator e presidente. Obrigado, deputado Cleitinho. Obrigado, deputado João Leite. O deputado João Leite não apenas oportuniza a Assembleia a participação em um trabalho parlamentar extremamente relevante para o nosso Estado, a apresentação deste marco e também refaz um erro histórico, corrige um erro histórico, que, como dissemos no relatório, os trens fazem parte da mineridade e jamais poderiam ter sido esquecidos dessa forma. Em votação, como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Sr. Presidente, meu voto é sim. Como vota o deputado Celinho do Sintrocel? Deputado Celinho do Sintrocel, vota sim, presidente, e parabeniza o autor do projeto, deputado João Leite, pela belíssima iniciativa. Também votamos sim. O projeto está aprovado. O projeto de lei 54-48-2018 dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovias que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Ponte Nova, o projeto do qual nós evocamos a relatoria e passamos a emitir o parecer. De autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovias que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Ponte Nova. A CCJ concluiu pela Juridicidade, Constitucionalidade e Legalidade o projeto da Força Substitutiva nº 1. Vem agora a matéria, senhor, acolegiado, para dele receber parecer quanto ao mérito no senso do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12, do Regimento Interno. O projeto de lei determina a desafetação do trecho da rodovia BR-120, compreendido entre o quilômetro 583 e o quilômetro 586, com extensão de 2,5 quilômetros e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Ponte Nova, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal. A CCJ, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, baixou a matéria em diligência da Secretaria de Estado de Governo para que se manifestasse a respeito e informasse se o trecho da rodovia e o objeto da proposição é de propriedade do Estado. Em resposta, a Segovia enviou a sua casa os posicionamentos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Departamento de Inficação de Estradas de Rodagem, por meio das quais esses órgãos manifestam favoravelmente a pretensão da proposição em estudo. É importante ressaltar que, oportunamente, o Prefeito de Ponte Nova também declarou seu interesse na transferência de domínio do trecho rodoviário com o objetivo de integrá-lo ao perímetro urbano como via pública. Da nossa parte, lembramos que o projeto de análise é autorizativo e lega a discricionalidade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivado, os trechos passarão para a jurisdição municipal, serão inseridos em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual do transporte, não vemos óbvio para que a matéria prospere, uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeadas pelo Executivo Municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto no primeiro turno da forma substitutiva nº 1 da CCJ. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Sr. Presidente, meu voto é sim. Como vota o deputado Celinho Sintrossel? Deputado Celinho Sintrossel? Deputado Celinho Sintrossel, vota sim. Obrigado, deputado Celinho Sintrossel. Aprovado o projeto. Projeto de lei 54-54-2018. De autoria do deputado Fábio Avelar. Não havendo relator, presidência evoca para si, a relatoria passa a emitir o parecer. Projeto dispõe sobre desafitação do trecho rodoviário que se especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Araújo. A CCJ, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, baixou a matéria de diligência a CEGOV. Em resposta, a CEGOV enviou a essa casa nota técnica, conjunto da Secretaria de Transporte e Obras Públicas, CETOP, nota técnica do Departamento de Edificações e Estradas e Rodagens. E ambos os órgãos se manifestam favoravelmente à pretensão da proposição em estudo, uma vez que o segmento apresenta características urbanas. Da nossa parte, lembramos que o projeto é análise autorizativa, lega a discrecionalidade do Poder Executivo fazer tal doação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 54-54-2018, no primeiro turno, na forma apresentada. Em discussão, parecer, em certa discussão, em votação, como vota o deputado Cleitinho Azevedo? O voto é assim, senhor presidente. Como vota o deputado Celinho Sintrossel? Deputado Celinho Sintrossel, vota sim. Bem, aprovado. Aparecer sobre o projeto de lei 54-54-2018. Projeto de lei 1.486-2020, de autoria do deputado Alencar da Silveira. O deputado que subscreve na Constituição de Relator do projeto de lei, número 1486, de autoria do deputado Alencar da Silveira, dispõe sobre a instituição do Estado do Programa Veículo Legal, da Outras Providências, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência a SEGOV, para que opinem sobre a matéria, especialmente no tocando as aspectos técnico-operacionais, nela propostos. Em discussão, em certa discussão, para a votação, essa presidência transfere ao deputado Cleitinho Azevedo a presidência da comissão. Em votação, requerimento. Como vota o deputado Léo Portela? Voto sim. Como vota o deputado Celinho Sintracel? Está me escutando, presidente? Sim. Voto sim, presidente. Também voto sim. Devolvo a presidência ao Léo Portela. Obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. O projeto, então, está aprovado. Ou, melhor dizendo, a diligência, o projeto... O requerimento está aprovado. Projeto de lei 53-83-2018. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de proposições e dispensa apreciação no plenário. Projeto de lei... Sim, posso fazer? Sim. Projeto de lei 53-83, deputado Sargento Rodrigues, da denominação Rodoviela e MG 655 do trecho da SESA, município de Botumirim. Relator da matéria, opina pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão Constituição e Justiça. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, como voto, deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, meu voto é sim. Como voto, deputado Celinho Sintrossel. Deputado, presidente, deputado Celinho Sintrossel, vota sim. Da mesma forma, votamos sim. Obrigado, deputado Celinho Sintrossel. O projeto está aprovado. Projeto de lei 602-2019, da denominação 3 de rodovia MG 295 dos municípios de Goiânia do Brandão, em confidente de autoria, deputado Arte Bechir, do qual este deputado é o parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto encerra-se a discussão como voto, deputado Cleitinho Azevedo. Vota sim, senhor presidente. Como voto, deputado Celinho Sintrossel. Motivado, presidente. Está me ouvindo, presidente? Estou te ouvindo, deputado Celinho Sintrossel. Deputado Celinho Sintrossel, vota sim, presidente. Obrigado, deputado Celinho Sintrossel. O projeto está aprovado. Projeto de lei 747-2019, deputado Fábio Avelar, da denominação anel rodoviária que liga a rodovia, MG 164, MG 260, município de Itapesirica. Cadê o... O relator professor Irineu, opina pela aprovação. Em discussão, parecer, como voto, deputado, encerra-se a discussão, como voto, deputado Cleitinho Azevedo. Meu voto é sim. Como voto, deputado Celinho Sintrossel. Deputado Celinho Sintrossel, vota sim. Obrigado, deputado Celinho Sintrossel. O projeto está aprovado. Também votamos sim. Requerimento 6439, requerimento 6451, 6479, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6544, 6554, 6555, 6617, 6618, 6619, 6637, 6648, 6655, 6665, 6666, 6667, 6668, 66669, 6670, 6671. Em votação, os requerimentos. Cada um por sua vez. já passou por os requerimentos, já passou por os requerimentos, já passou por os requerimentos. Então, antes de proceder à votação dos requerimentos, faltou um projeto de lei que é o 5384 do deputado João Leite, desculpa, João, da denominação ao trecho rodoviário da MG 260, compreendido entre o trocamento da BR-494, município de Itapecerica, comparecer pela aprovação na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição de Justiça, em discussão, encerra a discussão, em votação, como vota o deputado Cleitinho Azevedo. Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Celinho do Sintrocel. Deputado Celinho do Sintrocel, vota sim. Aprovado o projeto de lei em turno único. Agora, em votação, os requerimentos já mencionados, cada um por sua vez, como vota o deputado Celinho do Sintrocel. O deputado Celinho vota sim em ambos os requerimentos. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Se apresente em todos os requerimentos, voto sim. Obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Os requerimentos estão aprovados. Passa-se a terceira fase da reunião. Ainda na segunda fase, sobre a mesma parecer de redação final do projeto de lei 5466-2018. Em discussão, parecer. Encerra a discussão. Como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Seu presidente, meu voto é sim. Como vota o deputado Celinho Sintrocel? Meu voto é sim, presidente. A presidência também vota sim. Aprovado o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase do dia. Compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. A votação dos requerimentos será nominal. Em bloco, essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá à votação. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente, a reunião manifestando-nos no chat online, os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio de plataformas silégeis. Cadê os requerimentos? Requerimento 7509, deputado Adão Ribeiro, requer nos termos regimentais que seja agendada a reunião dessa comissão para a entrega do voto. Congratulações ao Correio Diário Regional do Sul, na pessoa do seu diretor, superintendente e editor-chefe, senhor Antônio Carlos Médio Campos. Requerimento 7510, de autoria do deputado Celinho Sintrocel, seja encaminhado ao secretário da CEINFRA, pedido de providência para solucionar os problemas do transporte público de passageiros na estação Morro Alto, localizada em Vespasiano. 7511, de autoria do deputado Celinho Sintrocel, seja encaminhado ao secretário da CEINFRA, pedido de informações acerca da situação dos veículos de transporte público de passageiros que operam na estação de Morro Alto, em Vespasiano. Também, deputado Celinho Sintrocel, 7538, requer seja encaminhado ao superintendente regional do DENIT, pedido de informações sobre quais as providências tomadas do cronograma de atividades visando a recomposição do trecho e a solução dos transtornos causados pelo deslizamento do talude localizado em quilômetro 292-293-ABR-381, em Jaguaraçu. Deputado professor Irineu, requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para estudos no sentido de proibir o tráfego de caminhões pesados da Avenida Cristiano Machado. Requerimento 7412, de autoria do deputado professor Irineu, seja encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte, pedido de providência para que faça sinalização gráfica horizontal nas principais vias de acesso do Centro de Belo Horizonte, como Avenida Amazonas, Cristiano Machado e Antônio Carlos. Requerimento 7415, deputado professor Irineu, seja encaminhado ao DENIT, estudo para impedir o tráfego de caminhões pesados no anel rodoviário de Belo Horizonte. De autoria do deputado Mauro Tramonte, 7470, seja encaminhado ao DENIT, pedido de providência para que proceda a instalação e manutenção das passarelas ao longo das rodovias federais localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte. 7541, deputado Selim Sintrocel, seja encaminhado ao DENIT, pedido de informações sobre os motivos da paralisação das obras de duplicação da rodovia BR-381 Norte, segmento 288,4,317, lote 3.1, 7552, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, seja encaminhado ao DR, pedido de informações sobre o contrato de concessões do trecho da BR-135, no entrocamento com a BR-040, até Montes Claros. Também, deputado Sargento Rodrigues, 7553, seja encaminhado ao DR, pedido de providência para que fiscalize a concessão da rodovia BR-135, interliga a região central, a região norte do estado de Minas Gerais. Deputado Gil Pereira, 7605, seja encaminhado ao DR, pedido de providência para que o projeto desenvolvido pela ECO-135, de duplicação de vias polo-industrial e via de acesso à BR-135, seja discutido com a população de Bocaiúva. De autoria, deputado Fábio Avelar, 7684, seja realizada audiência pública para debater as obras LMG-7353, que liga o município de Diamantina, Milho Verde. Deputado professor Irineu, seja encaminhado ao DR, IAC Infra, pedido para a realização de obras de recapeamento da MG, que liga BR-458, município de Bugre. Em votação, os requerimentos, como vota o... Cada um da sua vez, como vota o deputado... Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, meu voto é sim. Como vota o deputado Celinho de Sindrocel? Presidente, o voto do deputado Celinho é sim para todos os requerimentos. Da mesma forma, essa previsência vota sim. Estão aprovados os requerimentos. Sim. A presidência indaga aos deputados presentes se gostariam de fazer uso da palavra. Não, senhor presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e termina a laboratório da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto